Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Imperio Aracnídeo, quem fala com vocês é o Felipe E galera, saiu aí recentemente mais um roteiro vazado daqueles da Interwebs por aí Em parceria com a página do Clarim, eles traduziram, a gente vai trazer aqui pra vocês a informação, beleza? É sério, esse roteiro tá muito louco, então se você gostar, deixa o seu like aí, beleza? Se inscreve no canal, então bora lá! Eu vou vendo item por item aqui, parte por parte, aí a gente vai comentando, eu vou dizendo o que eu achei, o que eu acho, se é legal, se não é legal Uma coisa que saiu esses dias aí foi o nome do filme, que vai ser Venom Let There Be a Carnage Que é mais ou menos aí uma tradução, Venom, que haja carnificina, ou vai haver uma carnificina O Kletos Kastad no final do Venom 1 falou Eu particularmente preferia Venom, carnificina máxima, máximo carnage, né? Eu acho que seria melhor, mas tudo bem Tá um título aí melhorzinho Pelo menos não é aquele Venom 1, Venom 2, Venom 3 Pelo menos é um Venom com um subtítulo Que eu acho que agora tá A tendência é isso daí Não esqueça de olhar a página do Clarim Que vai tá aqui no link na descrição Tranquilo? Então vamos lá Lembrando que tudo isso é rumor, tá bom? Nada disso é confirmado Se não acontecer, pode ser que seja um roteiro inicial que foi mudado Pode ser que aconteça mesmo Ou pode ser que simplesmente seja invenção de algum fã Pra deixar a gente doido E no final não é nada disso que a gente tá pensando Mas bora lá Kletos Kastad inicia o filme preso em Ravencroft Ravencroft, nada de sanguente E aguardando sua execução pelos crimes cometidos Kletos na verdade já terá sido mostrado escapando da prisão em Morbius Que é quando veremos encontros entre ele, Michael Morbius, Adrian Toomes e McGargan Porém em Venom, Let There Be Kane Porém em Venom 2, ele estará no Instituto O que dá a entender que ele foi capturado novamente Isso aqui acaba indo de conta com o roteiro vazado Que saiu do filme do Morbius Que uma certa parte do filme O Morbius estaria na prisão E aconteceria alguma coisa lá que os presos sairiam E lá teriam vários vilões do Homem-Aranha Como o Abutre Como o Escorpião e tal E um deles seria o Canificina Então tá indo de conta Então se realmente um não foi baseado no outro Dá a entender que isso aqui pode ser realmente verdade Então vamos lá, primeiro indício O filme estabelecerá uma grande conexão com Morbius E com os filmes do Homem-Aranha Isso aí, excelente É o que a gente espera pra esse filme do Venom Shriek está presa junto com Kletos Ela o ajuda a escapar A personagem é interpretada por Naomi Harris Tudo bem, tá aí normal Kletos escapa da prisão E é caçado por Eddie Brock Que já estava investigando anteriormente a morte de 12 pessoas Pelas mãos do serial killer Pelo jeito que o Eddie Brock foi fazer no final do primeiro filme Era realmente aquilo De ir entrevistar o assassino que ele estava investigando Investigando os casos e tal Beleza, Eddie Brock jornalista Continua tranquilo Cassidy é infectado pelo simbionte do Canificina de alguma forma Esse simbionte saiu do Venom Beleza, bem fiel aos quadrinhos Canificina e Shriek descobrem que Rich está vivo Aquele... Pra quem não lembra, Rich é o vilão do primeiro filme Acho que pouca gente vai lembrar Porque... É... Caetanois Ele não é muito importante, né? Na verdade foi um vilão até que bem... Rich e Canificina se conectam Criam um novo simbionte E infectam Shriek Mais uma simbionte aí, né? Existem simbiontes na Terra Provavelmente aqueles capturados pela Fundação Vida Esses simbiontes infectam uma enorme quantidade de pessoas Que viram seguidores deles E passam a considerar Caneide e Shriek como pai e mãe Isso aqui... Quando eu li isso aqui eu achei meio esquisito Mas vamos ver como é que vai funcionar durante o filme Rich avisa os simbiontes de seu planeta Que tem pessoas e potencial para se alimentar da Terra Então beleza O Rich, vilão do primeiro filme Continua aí... Querendo pegar a Terra pro povo dele E poder se alimentar dos humanos Calificina está se tornando canibal E começa a se alimentar dos outros simbiontes De uma forma muito similar Ao que vimos o Rich fazendo com o Venom No primeiro filme Legal Achei legal Bacana isso daí Caneide planeja se alimentar de todos estes simbiontes E do Venom Beleza Canificina absorve todos os simbiontes E eventualmente acaba ficando gigante Então esse negócio de vilão gigante vai estar Vai estar em todos os filmes do Homem-Aranha, né? Porque teve um mistério gigante no Longe de Casa Pelo jeito vai ter uma parte do Morbis gigante no filme do Morbis Então vai ter o Carnificina gigante aqui também Imagina uma adaptação do Spider-Man Web of Shadows Que coisa louca Aquele Venom gigante com, sei lá, cinco cabeças Muito irado Eu ainda acho que um disso pode acontecer no cinema E eu gostaria bastante Ele não absorve o Rich Shriek Pois está fingindo ser seu aliado para absorvê-los no momento certo Então vai esperar aí se ficarem fortes para poder absorver ali E beleza Ele une o time todo Antes de se alimentar de todos E parte para cima de Venom Ed é golpeado seriamente Após a luta Venom diz para Ed procurar ajuda E ele vai atrás do Homem-Aranha Beleza Ó Começou aqui uma parte do roteiro que é bem viajada E que, cara, eu acho difícil acontecer Mas se acontecesse É sério Esse filme iria passar de um bilhão fácil, fácil Sério mesmo E eu vou ficar realmente muito triste Na verdade eu já estou triste porque o filme foi adiado para junho do ano que vem Se não me engano dia 21 de junho Se eu não estiver certo eu vou corrigir aqui Vai aparecer aqui a data certa, tá? Mas eu acho que é para o dia 21 de junho de 2021 Assim como o Morbius também foi adiado para 2021 Tudo isso Devido a essa situação toda que a gente está passando E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, tá bom? Então fique esperto aí que lá para quarta-feira deve sair Ed, como um ótimo repórter investigador que é Capta os eventos de Homem-Aranha longe de casa E vai atrás de Peter para pedir sua ajuda Vazamento não especifica O que acontece neste ponto do filme Mas deixa claro que o Homem-Aranha estará na batalha final do Longa O Homem-Aranha na batalha final de Venom 2 Será que vai rolar um Under the Shadows por aí? Vamos ver Venom derrotará o Carnificina E após isso ele vai para matar o Kletos Kassab O Homem-Aranha não permite que isso aconteça E nisso vemos o nascimento da relação de ódio entre Venom e Homem-Aranha E agora uma coisa que eu especulo que possa acontecer É que durante este filme Se isso aqui for verdade mesmo Pode ser que o Venom adote a Aranha no peito Justamente por essa relação com o Homem-Aranha Não necessariamente ele deve infectar o Peter, tá? Mas seria legal pra caramba Eu gostaria bastante do Venom com a Aranha no peito neste filme Seria um fanservice danado O filme estabelece uma deixa para termos Venom vs Homem-Aranha Em um futuro próximo E acabou por aí Lembre-se de seguir a página do Clarim, beleza? E agora eu vou comentar Eu espero que esse roteiro seja verdadeiro Eu não esperava um roteiro muito Ah, essas coisas pra Venom Porque Venom é filme de ação E é pra vender ingresso É pra conseguir dinheiro mesmo E entreter a gente E o filme de ação tem que ser legal Tem que ter uma história bacana No mínimo bacana E se esse roteiro aqui seguir Isso daqui mesmo Se o filme seguir esse roteiro Tomara que seja verdade Cara, eu vou ficar mais do que satisfeito E... Sei lá, meu Homem-Aranha no Venom Tão cedo Eu não esperava Eu esperava, sei lá, o Venom 3 Ou então o Venom Aparecendo em Homem-Aranha 3 Que vai estrear aí também no que vem Mas por enquanto é o que nós temos Um suposto roteiro vazado Que eu particularmente estou esperando muito Que seja verdade E você, o que você espera? Você gostou desse roteiro vazado? Comenta aqui embaixo, beleza? Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Dá uma olhada nas redes sociais Do Imperio Aracnídeo Que vão estar aqui embaixo O grupo no Facebook A página no Facebook E também o grupo no WhatsApp Se você quiser conversar comigo E com outros fãs aqui do canal Beleza? É isso aí Muito obrigado e... Go Spider! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto